Neste bloco vamos conversar com Beatriz Aranzana e com Marcos Santos, que dão um corre para que o programa aconteça do jeito que vocês assistem aí em casa. Os dois estão se informando em audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe e já tem dirigido alguns documentários produzidos aqui na TV Aperipê. Em breve vamos estrear o Islã daqui que Marcos dirigiu e a Bia produziu e a gente vai saber um pouco da participação dos dois e eu quero saber primeiro como é o prazer de estar em frente às câmeras agora porque eu arrastei. Então essa é a primeira pergunta, já que vocês estavam com medo, né? Qual é o sentimento de estar aqui agora em frente, começando, falando desse corre todo aí por trás? Menina, agora eu tô sentindo um frio aqui na barriga, você não tem nem noção, porque a gente sempre gosta de estar atrás das câmeras, né? Produzindo, fazendo tudo dar certo, mas estar na frente aqui é muita pressão. Tem três câmeras, olha aqui pra mim. É difícil demais, né? É mais fácil fazer tudo que a gente faz três vezes do que tá aqui na frente, menina. Não sei, né? Porque vocês dão um corre danado pra estar de cima pra baixo toda hora aqui na TV. Mas é bem gostoso também. É, subir escada faz bem pras pernas, né? Vinha bem sabedinho. Você também. Sim, eu queria perguntar, vai puxando o gancho logo do Islã daqui, durou quanto tempo pra fazer? Quanto foi as participações? Como é que foi? Vocês também estão juntos nesse trabalho? Eu queria saber mais sobre. Eu acho que foi seis meses mais ou menos, né? Foi. A gente teve três, nesse período de produção, a gente teve dois documentários pra fazer. A gente focou, como a gente fez dar uma produção meio que coletiva, a gente se ajudando, a gente focou um primeiro, depois o outro. Então, isso fez com que prolongasse mais o tempo de produção dos dois documentários. O Islã daqui, a gente tinha algumas limitações por conta de que o Islã é um evento que acontece à noite e a gente só tinha o horário pela manhã pra gravação. E, geralmente, amanhã é o horário que tá todo mundo no corre, né? Pra garantir sua comida, seu ponto de cada dia, sua sobrevivência. E aí, isso fez com que prolongasse um pouquinho mais, com essas limitações, fez com que prolongasse um pouquinho mais a produção por conta disso. Mas foi um documentário que foi gravado em 2022, que trouxe como argumento o Islã, que é um evento que acontece nas praças, né? Pública, que é uma batalha de rima poética, que é essa rima que traz mais as vivências, os sentimentos das pessoas como pauta. E por isso que fala sobre, que tem o nome de Islã, né? Que é esse combate com a arte, combater o machismo, o racismo e todas essas pragas sociais que existem com a arte, né? E eu acho que é isso. E também, a gente, querendo ou não, quando a gente foi ver, só teve mulher. Então, é um Islã, é um documentário que vai ficar com 30, né? É um curta. Média, é. 35, média. Que, além da gente trazer o Islã aqui de Sergipe, a gente traz o Islã feminino aqui de Sergipe. E aí, pra além dessa contextualização do que é o Islã, a gente traz um pouquinho da vivência delas, a gente traz um pouquinho da poesia delas. Eu acho que isso vai ser muito bom. Ficou, a gente tá acompanhando, tá quase no final, mas eu acho que ficou incrível. Ficou muito, muito bom. Ah, velho. Mas não tem prazo ainda pra quando vai pro ar, né? Ainda não tem. Eu acho que em maio vai tá ok pra ir pro maio agora. Já tem a participação pra vir pra cá um programa de novo. Já tem outro programa de novo. Ah, Ju, queria saber também de vocês, de o Reinvent-se, né? Como é que tem sido a caminhada pra vocês, né? Tá por trás, assim. Que sempre dão a mão, o braço, assim, ajuda pra caramba. De verdade, eu sempre afirmo isso porque, além de serem meus amigos também, que conquistei também aqui no programa, né? Com o tempo. Vim e aí, Marquinhos também me suportando. É. É muito bom também ter eles também comigo, porque eu aprendo muito, muito, muito. E aí, eu queria saber de vocês, né? A caminhada também no número 100 do Reinvent-se. Tirando Janine... Ah, não! Brigadeira. É uma das melhores partes. Sempre a gente dá muita risada, pô. Antes, depois, durante. A gente morre de rir. Aí a gente se encontra, se trombe nos lugares também. A gente fica, menina, tá fazendo o que aqui? Então, pra além, saiu daqui. Foi uma, sei lá, foi uma amizade que a gente construiu mesmo. E o programa, pra, eu acho que, tipo, pra gente que tá de trás, é sobre... É sobre a gente tá conhecendo o pessoal. Porque, querendo ou não, a gente tá, tipo, vendo, participando da Léo de Irblanc, que a gente tá escrevendo projetos, a gente tá correndo, fazendo os corres que eu e Marquinhos faz. Mas aí, quando a gente tá lá em cima, a gente ainda tem esse contato, sabe, com esses artistas que ganharam, esses artistas de Sergipe, que às vezes a gente não conhece. Por exemplo, eu não sou daqui. Marcos também não. Então, tipo, é muito interessante esse contato que, sei lá, a TV e o Reinvent-se tem como... Nos proporciona, né? Eu acho que isso é uma das... Sei lá, o aprendizado e o conhecimento que a gente tem com o programa durante esses dois anos, né? E eu acho que tem duas coisas também que é muito importante no Reinvent-se. Que, primeiro, tem a Lei de Fomento, que é pela primeira vez que a gente tá falando sobre um cinema que surge... Que surge não, que dá continuidade em Sergipe, que é dessa forma que a gente consegue, por incentivo público, que a gente consegue produzir arte, que a gente consegue produzir cinema. E também o Reinvent-se trazendo esse transmissor, sabe? Porque eu acho que, tipo assim, a gente que é realizador audiovisual, a gente faz cinema pra ser visto. A gente quer que as pessoas vejam, a gente quer que as pessoas saibam que a gente tá produzindo pra elas falarem isso. Gostei disso, gostei daquilo, gostei daquela atuação. E falar mal também. Faz paro, né? E é isso. A gente precisa produzir e a gente precisa que as pessoas saibam que a gente tá produzindo. As pessoas saibam que existe esse filme, que existe essas pautas, que existe essa história em Sergipe, que é explorada através dessas leis, desse filme, desse cinema, que tá dando continuidade através do incentivo público. Sim. O Reinvent-se atua muito como um funil de distribuição pra esses produtos que foram feitos pela Lealdir Blanc. No começo, como já lhe disse, era realmente uma coisa mais pro audiovisual, né? E aí a gente conseguiu abranger com essa questão de trazer o pessoal pra cá, pro estúdio. Então, tipo, querendo ou não, é uma boa janela. A gente tá colocando, a gente sempre sobe no canal do YouTube também, pro pessoal tá vendo. Sempre é cobrado da gente subir. Então, tipo, eu acho que foi uma ótima janela e eu espero que ainda tenham há muitos anos de vida, que estão vindo as próximas leis. Então, a gente, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que vai, tomara que continue. Porque é isso, a gente precisa ser visto. E, por exemplo, pelo menos pro audiovisual, o filme, o que seja, o produto, ele encerra quando alguém vê. Então, tipo, é uma parte importante do ciclo. É encerrado o ciclo, né? É. Sim. É verdade. É isso. Então, é uma janela, uma ótima janela. Divertidíssima, engraçadíssima. E eu acho que a TV Aperipê, ela tem que ser essa casa que abrange a cultura, que abrange a arte, porque já tem também o nome da TV Cultura afiliada, a TV Aperipê, né? E quando a gente vem pra essa casa aqui, que é muito nossa, a gente imagina muito essa... Eu vivi coisas aqui que eu nunca vou esquecer, assim. Eu tive oportunidades de conhecer coisas que eu nunca achei que eu ia estar fazendo. Quando a gente tá lá no interior, a gente faz assim, meu Deus, onde é que eu vou chegar com isso, sabe? E eu acho que a TV Aperipê, ela me proporcionou caminhos que eu possa trilhar e ir pra frente, que eu possa, sei lá, tá em... Daqui a 10 anos tá em, sei lá, onde eu vou estar, mas que eu vou sempre lembrar daqui como o meu início, como a minha trajetória inicial, sabe? Como o lugar que me deu essa oportunidade de falar, que me deu essa oportunidade de trazer minha arte, me deu a oportunidade de trazer o documentário do Islã, que era algo que eu gostava muito. Que eu nunca participei como uma pessoa que construiu o movimento, mas como uma pessoa que assistiu. Que é uma pessoa também que vem de um lugar que não tinha muita oportunidade de viver a cultura. E aí eu tinha as praças públicas. E aí eu lembro muito bem que quando eu cheguei aqui, eu tinha os Islãs pra assistir. E era a forma que eu vivenciava a arte e a cultura, sabe? E eu acho que trazer essa pauta pra TV pública é de uma força muito grande. Muito grande. Sim, quanto é que é uma cultura que também teve uma história de marginalização imensa, né? Você mais de mim sabe disso. E as meninas, que Estela, Débora, Cayane, Mali, elas trazem uma pauta muito importante nesse documentário, que é justamente onde é que deve estar o lugar da arte, sabe? Porque muitas vezes a gente não se coloca como artista porque a gente não está nesse lugar acadêmico, elitizado, que é de difícil acesso, que é pra uma galera branca, rica, sabe? E o Islã tem uma potência artística muito grande porque ela questiona, ela bate de frente com isso, sabe? E eu acho que essa é a força muito grande desse argumento. Eu acho que esse argumento tem que ser trazido pra TV. Pra ser, enfim... Transmissão. Ai, gata, mais Islã aí, né? Mais o povo. Coisa boa, é isso mesmo. Eu não sei no que dizer mais porque eu e os meninos falaram tudo. Assim, da importância também a representação que a Peripê tem pra vocês que chegaram aqui com a caminhada que cada um tem. E pra mim também é muito importante estar aqui também à frente por ter um carinho com a Peripê de infância, de ter a memória de infância, a memória da adolescência com a Peripê. E hoje ela ser uma escola pra vida da gente e como profissional daqui pra frente e pra vida. E é isso. Obrigada a vocês por partilharem 100 edições de o Reinvento Selab. Que venham mais outras roupagens, outras reinventações, se existir a palavra. E a gente vai pro próximo bloco, tá? Com mais o Reinvento Selab, número 100.